Quero bater um papo reto com você, sem muita enrolação, sem vinheta, sem chamada de abertura, sem propagandas, sobre dois assuntos que estão sendo debatidos nas redes sociais, grupos, internet, enfim, sobre futebol e sobre o Vasco da Gama. O primeiro que eu vou trazer é a entrevista dada, ou entrevista exclusiva dada hoje pelo Pedro Raul, ao GE, onde ele falou sobre vários aspectos, sobre os pênaltis errados, sobre as ambições, o que esperar do Vasco para o Campeonato Brasileiro, a expectativa, na verdade, para o Campeonato Brasileiro, mas o que mais chamou a atenção de tudo que ele falou e virou manchetes, capas, em vídeos, em sites, é justamente a pressão de jogar no Vasco da Gama. Ele dá ênfase quando ele fala que a pressão que ele sentiu mostra ou demonstra o tamanho que é o Vasco da Gama. E é por isso que quando a gente vai falar de contratações e tem torcedor que não entende, ele acha que você queria que trouxesse quem? O Messi? Um Cristiano Ronaldo? Não, eu quero, não é que eu queria, eu quero que o Vasco volte a contratar jogadores capazes de suportar essa pressão. jogadores que não sintam essa pressão quando um jogo for um clássico, quando um jogo for uma decisão de campeonato, quando um jogo for um Campeonato Brasileiro contra um time que está no G4, ou contra um time que está liderando, ou quando a gente estiver numa reta final de Campeonato Brasileiro para pegar um time que está lutando para não cair para a segunda divisão, suportar a pressão. Então, essa é a palavra quando a gente fala em um jogador diferente, um jogador capaz de definir uma partida, um jogador que quando vê que o time não está jogando nada, quando vê que está tudo dando errado, é capaz de botar a bola debaixo do braço e falar, calma, calma, vamos jogar futebol. Eu consigo enxergar isso num jogador que eu não sou nem muito fã, e que ele faz uma falta imensa quando ele não está dentro de campo, que é o Renato Augusto. O Corinthians jogando com o Renato Augusto é um Corinthians, e o Corinthians jogando com o Renato Augusto é outro Corinthians. Então, esse jogador referência, ele é fundamental para times que querem, ou que almejam alguma coisa diferente, que não seja só brigar para não cair para a segunda divisão. Então, achei legal essa colocação do Pedro Raul de falar da pressão que é jogar no Vasco. A gente não tem jogadores que consigam suportar essa pressão como alguns jogadores, como o Hulk no Atlético Mineiro, e eu vou falar do Atlético daqui a pouco, como o Arrascaeta no Flamengo, como, enfim, falei aqui agora o Renato Augusto lá pelo Corinthians, como o Soares no Grêmio, enfim, a gente precisaria de jogadores que consigam entrar em campo e não sentir essa pressão em jogos tão complicados, em jogos difíceis. Então, gostei dessa entrevista, gostei desse aspecto e traz para a gente esse debate que volta, mais uma vez, a essa situação de a gente ir para um campeonato sem esses jogadores, sem essas referências para tirar o peso, para tirar a responsabilidade das costas de jogadores que ainda não estão prontos. Um exemplo, o Rodrigo, o Marlon Gomes, o Andrei, que nem vai ficar, né? Mas eu vou citar o Andrei, porque é um jovem, tem 18 anos, um, por exemplo, um Eric Marcos. Então, essa pressão, ela não deveria ser em cima desses jovens jogadores que daqui a pouco estão sendo macetados, não prestam, não jogam nada, a torcida quer que vá embora, dá de graça, como eu ouvi falar que o Ignaldo, se tiver proposta, entrega de graça. Então, a gente precisa desses jogadores, referência, para fazer com que esses outros jogadores consigam entrar em campo e jogar futebol sem a responsabilidade de serem protagonistas. A segunda coisa que eu quero trazer, a segunda situação que eu quero trazer para o vídeo, para a gente debater, é o que aconteceu no Atlético Mineiro com o técnico Cudê e chamou a atenção de muita gente. Por que que chamou a atenção? O Cudê me vai a uma entrevista e... Nenhuma derrota, o Atlético Mineiro é finalista do Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro está numa Libertadores, o Atlético Mineiro contratou, fez grandes contratações, trouxe lá o Edenilson, trouxe o Patrick, trouxe o Paulinho, o Pedrinho, é um time, se você comparar aos outros times que vão disputar o Campeonato Brasileiro, é um time que facilmente vai brigar por título, né? Mas o que que o Cudê fala em uma entrevista após uma derrota em casa para o Libertar na primeira rodada do Campeonato na Copa Libertadores? Não foi o que me prometeram. E isso é importante. Eu fiz uma reflexão e fiz uma postagem que eu coloquei lá no Instagram, talvez por isso, por causa dessa atitude do Cudê, a 777, ou o executivo Paulo Brax, ou a Vasco Saf, não foi atrás de um grande treinador, que é o que a gente esperava quando a gente pedia a demissão do técnico Jorginho. Eu não pedia a demissão do técnico Jorginho para se contratar o Maurício Barbieri. Eu esperava, com tanta pompa, dinheiro, um projeto para ser campeão, como o Osório ficava aí falando em lives, em podcast, em cantador de Nutella, eu esperava que o Vasco ia pensar grande e trazer para um projeto grande um técnico grande. Alguém com um histórico de títulos, alguém com mais peso, bagagem. Eu não vou nem muito longe. Se você pegar ali o Luxemburgo, que eu acho que é o último grande técnico que a gente teve, foi o único que teve coragem de ir numa Vasco TV e falar, se não fizer grandes contratações, a gente não consegue melhores resultados em campeonatos. O jogador que chega grande, isso ele falando na Vasco TV, na gestão salgada, o grande jogador, ele chega, ele vende camisa, ele traz o torcedor para dentro do estádio, ele faz o time chegar mais longe, então ele se paga. Mas não é o perfil dessa galera da austeridade. Então, o que o Cudê fez surpreendeu muita gente, porque tem gente falando, pô, o Cudê está chorando de barriga cheia, olha o elenco do Atlético Mineiro. Mas não foi o que prometeram para ele. Alguma coisa maior prometeram para ele e não cumpriram. E esses técnicos, como o Cudê falou numa entrevista, que não veio para ganhar dinheiro, eu não vim aqui para ganhar dinheiro. O cara já tem uma carreira consolidada, tem muito dinheiro. Eu falei, eu vim aqui por causa do aspecto esportivo. Eu vim pelo desafio de conquistar títulos como o Atlético Mineiro. E o que me prometeram, não estão me entregando. Que dia você imagina um técnico, o Barbieri, abrir uma live para falar isso? Nunca. O Barbieri foi contratado no perfil de funcionário pau-mandado. Aquele cara que vai fazer ou acatar as necessidades da empresa. E não os desejos ou os anseios pessoais e profissionais. Que é, ou que eu acho que todo profissional almeja, ser um técnico vencedor, um técnico que consiga levantar taças, troféus. Para ele cumprir funções ou obedecer ordens, está ótimo. É para isso que ele foi contratado. Não é à toa você ver o Andrei, mesmo não jogando bola, estando dentro de campo. Não é à toa ter tirado o Rodrigo. Não é à toa a situação relacionada ao Ivan. Que ele não tem peito, não tem coragem de peitar e colocar o Ivan no gol. Porque existe um interesse. E o interesse é financeiro com o Léo Jardim sendo o goleiro titular do Vasco. Então, por isso esse perfil de contratação. Por isso que o Barbieri foi contratado para ser um funcionário palmandado de uma empresa que vai gerenciar o futebol, ou que vai tocar o futebol como uma empresa. E não como um clube focado em ganhar títulos, em trazer grandes contratações, em jogar com um torcedor. Então, achei legal os dois acontecimentos. Tanto do Pedro Raul lá no GE, falando na pressão de se jogar no Vasco, quanto o que aconteceu com o Cudê lá no Atlético Mineiro. Que mesmo com todas as possibilidades do Atlético Mineiro no ano, e um time que, se você for botar no papel, é um time do caramba, ele vem a uma entrevista de pós-jogo e tem coragem de bater na mesa e falar não foi o que me prometeu. Eu tenho uma cláusula que eu posso sair do Atlético Mineiro, eu não vim aqui para ganhar dinheiro, eu vim aqui para ganhar título. E esse tipo de atitude você não vai ver num técnico contratado pela 777 Partners, porque eles vão contratar funcionários para obedecer ou para acatar ordens. E lógico, tem um planejamento, e o planejamento é potencializar os jovens para serem vendidos e a empresa ganhar dinheiro. Essa grana no início, ela vai entrar no Vasco. Por quê? Porque ela é para pagar o Vasco que eles compraram aí por 70 milhões de reais. Então era isso, acabou que a minha bateria aqui arriou, mas está aí, só queria vir aqui para a gente bater um papo, fazer uma reflexão sobre esses dois acontecimentos. Está aí a entrevista do Pedro Raul ao GE e a chutada de balde do Cudê lá no Atlético Mineiro, o nosso primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. Eu quero desejar para você aí uma noite abençoada, né? Curte o vídeo, compartilha. Grande abraço e com Deus e saudações vascaínas.